O Elkson jogou pela última vez em novembro do ano passado pela seleção chinesa, aliás, foram nove anos na China, é o grande goleador da Superliga do país. No primeiro tempo. De cashback. Que isso, hein? Assine ponto cartão lá. Nicolas. Asse queimando a grama. Elkson. Elkson. Aposta a corrida com o Iago, ganhou! Elkson! Botou na frente, pode pintar o cruzamento. Vem o Gabriel pedindo dentro da área. Mais qualidade de passe para chegar na área. Foi essa. Nicolas pegou, cruzamento. Toque de cabeça do Elkson. Tiro de meta, CRB. Chegou por ali. É um tapa nela o Elkson. Toque toca no meio. Botou na marcação, acelera a jogada. Vem disparando ali o Janderson. O Elkson pega, ele viu o Janderson, olha. Olha que bola para ele. O Nicolas Elkson. Jogar todas assim, sobe com 10 rodadas de antecedência. Pelo que a gente tem visto. RB na temporada com 8 gols, mas ainda está zerado na Série B. Corte. Conseguiu tirar dali o Diogo Barbosa. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Legenda por Sônia Ruberti